Fala galera tutodons na área aqui é o Juiz Subzero com mais um vídeo aula galera na vídeo aula de hoje eu vou tá ensinando para vocês aí como consertar um erro comum aí no emulador de controle de Xbox o x360 c é muita gente ao abrir o emulador ou abrir o jogo aí tá o próprio game e o analógico vai estar invertido você vai girar o analógico da esquerda ele vai estar como se fosse da direita ou vice-versa por exemplo agora estou rodando o analógico da direita veja que o da esquerda que está girando deu só a primeira coisa a fazer deixa eu fechar aqui a primeira coisa a fazer deixa eu deletar esse aqui para começar tudo de novo é deletar todas as configurações e abrir o emulador novamente pode deixar aqui offline mesmo e finalizar tá aqui você vai escolher que escolhe qualquer um plano aqui geralmente esse aqui de iPad eu aconselho escolher esse aqui ó logical codex de iPad 2 tá ou se você estiver usando um sem fio como eu selecione esse aqui ó download tá e veja aí se tá está está invertido eu vou escolher o tradicional já está invertido deixa sim pode salvar pode fechar agora nós vamos abrir isso aqui ó tá o x360 c configurações vamos botão direito em cima dele e editar e vocês tem que levar em consideração isso aqui ó e isso aqui é fundamental left esquerda e rai direita tá ok vou fechar aqui de novo que eu tô com dois duas configurações abertas vou abrir novamente então tá já sabemos isso aqui ó left esquerda raio direita vamos entrar então no bloco de notas dá um ctrl f tá você vai procurar por isso aqui ó left analógico tá deixa eu colocar no bloco de notas aqui vai procurar isso aqui ó pausa aí tá então depois de ter dado lá o ctrl f selecionou aqui ó não é isso aqui não vai achar um aí mas nem esse não tá ok vamos descer um pouco mais ele encontrou errado é isso aqui ó left analógico x é igual a 1 e left analógico y é igual a menos 2 tá descendo um pouco mais você vai ver aqui analógico x é igual a 3 e y é igual a menos 6 então nós vamos inverter tá o que tiver aqui na primeira linha em left x é igual a 1 nós vamos colocar na primeira linha rai que é igual x é igual a 3 tá em rai que então aqui em cima no lugar de 1 aqui embaixo também não tem 3 então nós vamos colocar 3 aqui em cima e aqui embaixo nós vamos colocar 1 em left analógico y é igual a menos 6 então aqui em cima eu coloco o número 6 para ficar menos 6 e aqui embaixo eu coloco o 2 para ficar menos 2 feito isso eu vou dar um salvar vou abrir o emulador observe aí se você fez conforme aí tá que está tudo ok agora tá vendo tá dando bizinho aqui em cima que eu tenho que configurar ainda aqui para configurar os botões você já sabe né com certeza já viu mil vídeo aulas aí dá um recorde e apertar o botão no caso l2 pronto logo depois e l1 e aí eu vou apertando as teclas necessárias aqui ó o select start é fácil r2 r1 e aí um eu tô falando triângulo essas coisas porque eu tô utilizando emulador de ps3 tá mas não tem nada a ver não as configurações são as mesmas então é isso aí galera pode observar que agora está tudo ok eu estou girando o analógico da esquerda agora estou girando o analógico da direita fez tudo isso aí configurou clique em salvar tá e já pode jogar isso aí tudo na pasta do game que vai funcionar conforme o meu aqui beleza galera dúvida pode fazer perguntas aí à vontade caso que ele inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção e fui e aí e aí e aí e aí e aí